Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui falar pra vocês 5 coisas que vocês não devem fazer de jeito nenhum no cabelo de vocês. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional, mas eu sempre tô pesquisando muito, gente, porque eu preciso cuidar do cabelo. E eu já tive várias fases do meu cabelo, várias fases ruins que eu tive que fazer muita coisa e parar de fazer muita coisa que eu fazia pra poder ter um cabelo melhor, um cabelo mais saudável, um cabelo comprido, como eu sempre quis ter. Então é isso, hoje eu vim passar essas dicas pra vocês. Mas pode ter coisas que vocês saibam, coisas que vocês não saibam. Me contem aqui nos comentários, né, o que vocês fazem, alguma dica que vocês queiram me dar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar o like, que me ajuda muito, muito na divulgação do vídeo, gente. Não custa nada de me seguir lá no Instagram e na minha fanpage do Facebook. Lembrando que eu tô tentando organizar meu feed lá no Instagram. Todo vídeo eu tô falando isso pra vocês irem lá me dar uma moralzinha, porque dá um pouquinho de trabalho. E é isso, gente. Vamos lá pras dicas. Espero muito que gostem. Bom, gente, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é uma coisa muito óbvia, mas que muita gente não faz, que é usar um protetor térmico toda vez que for usar chapinha, secador, babyliss. Porque o calor, gente, e a quentura deles estragam muito o nosso cabelo. Resseca, quebra, dá ponta dupla, dá frizz, tudo de ruim que você imaginar, isso traz todos os malefícios. Então, assim, com o protetor térmico, obviamente, não vai proteger 100% do seu fio, mas vai ajudar muito. E não tem desculpa pra não comprar, gente. Eu tenho esse daqui, que vocês já estão cansados de ver nos vídeos. Eu comprei ele lá no Guanabara, gente. Foi R$19, R$20. Super baratinho. Ele é spray, mas tem creme, eu já usei. O meu antigo tinha sido R$15. Então, não é desculpa o preço pra não usar um protetor. Porque tem muitos baratinhos e que são muito bons. Então, gente, por favor, não usem sem protetor. E outra coisa muito importante é banho quente, gente. No meu último vídeo de cabelo, que foi como eu finalizo meu cabelo liso, eu tava tomando banho com água quente e muita gente comentou. Ai, Gabi, a água tá muito quente, vai estragar seu cabelo. E sim, gente, eu sei. Mas é que naquele dia tava muito frio e eu tô aqui falando pra vocês não fazerem isso. Como eu falei, eu não sou profissional, não é que eu faça 100% dessas coisas, que eu faço tudo assim acirrado, não. Mas eu tento fazer, aquele dia eu não fiz, confesso. Mas é muito ruim, gente. Tomar banho de água quente, eu sempre tento tomar, lavar o cabelo na água fria, porque banho mesmo eu só consigo tomar quente. Então, eu sempre tento lavar o cabelo separado do banho, porque tem que ser na água fria, gente. A água quente traz muito frio e traz muito malefício pro cabelo. Então, tentem ao máximo evitar a água quente no cabelo e os produtos quentes sem a proteção térmica. Outra coisa muito importante, gente, que eu não faço de jeito nenhum, eu nunca fiz, mas eu vou falar aqui pra vocês, porque pode ser que você faça, é dormir com o cabelo molhado, gente. Isso estraga muito o cabelo. Por quê? O que acontece? Quando a gente dorme com o cabelo molhado, nosso cabelo, quando ele entra em contato com o travesseiro, se torna um local quente e úmido. E o que que isso acontece? Fungos! Gente, dá fungos sim. Traz caspa, traz seborréia. Gente, Deus me livre. O cabelo não fica com cheiro agradável. Eu, particularmente, odeio o cheiro de cabelo molhado. Parece que dormido, parece que tá mofado. Então, gente, não durma com o cabelo molhado. Até porque vai quebrar o seu cabelo. Porque quando o nosso cabelo tá molhado, ele fica muito mais fragilizado do que seco. Então, consequentemente, o atrito do seu cabelo com o travesseiro vai fazer o seu fio quebrar sim. Então, não durma de cabelo molhado, por favor. Outra coisa muito importante, gente, que eu sempre falo nos meus vídeos de cabelo, é pra vocês não passarem shampoo diretamente nas pontas do cabelo. Porque não há necessidade, gente. Resseca totalmente, porque o shampoo, ele agride muito o cabelo. Então, quando você concentra ele aqui no couro cabeludo, que é onde precisa, que é onde a oleosidade, a sujeira acumula, quando você enxerga, a espuma já escorre pras pontas. E essa espuma que escorre pras pontas, ela já é suficiente pra poder limpar. Porque as nossas pontas, nosso comprimento, não é tão suja assim. Então, quando você passa diretamente aqui, e ainda faz isso daqui, gente, não dá. Resseca o cabelo, vai quebrar. Não façam isso de jeito nenhum. Nem quando forem passar condicionador, nem máscara, já é outra dica. Não esfreguem o cabelo com a mão. Não criem atrito entre os cabelos, porque vai danificar. Passam assim, ó, bem bonitinho, iluvando, calmamente, porque isso já vai ajudar muito a manter o seu cabelo melhor. E outra coisa, já envolvendo isso, é sobre toalha. Quando você for secar o cabelo, evita ao máximo, gente, enrolar. Porque geralmente, o que a gente faz? A gente joga o cabelo pra frente, enrola, 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 e bota aqui pra trás. E, gente, esse processo de enrolar acaba com o cabelo, pelo fato de que o cabelo já tá muito fragilizado. Então, quando a gente enrola, o cabelo vai quebrar. Ainda mais se você enrolar bem. Tem gente que aperta, sim, porque acha que vai espremer, acha que é roupa que tá torcendo. E, gente, acaba com o cabelo. Quebra tudo. Vai deixar o seu cabelo cheio de frio, de cabelo quebrado. Então, evitem, ó, esse processo de espremer o cabelo. O cabelo não é roupa. Outra coisa muito importante, gente, não deixem resto de condicionador ou de máscara no cabelo. Tem produtos que são sem enxágue e tem os produtos que você tem que enxaguar. E o condicionador e essas máscaras de cabelo, de hidratação, tem que enxaguar, gente. Porque tem muita gente que pensa, ai, nossa, passa máscara aí. Quando enxágua, tá aquele cabelo liso, macio, desmaiado. E aí a pessoa pensa, ah, vou deixar um pouquinho desse produto no cabelo pro meu cabelo continuar com esse aspecto desmaiado, liso. Mas, gente, vai ressecar o seu cabelo. Com certeza. Pode não tá ressecando agora, mas vai ressecar depois. Então, não deixem, gente, produto que tem que enxaguar no cabelo, porque isso faz muito mal. Outra coisa muito importante é sobre pente. Escolha muito bem a escova que você vai pentear o seu cabelo, porque eu mesma não pratico isso. Eu tenho uma escova que ela não quebra muito o meu cabelo. Uma escova da Condor, não sei como se fala. Ela é baratinha e ela é muito boa pro meu cabelo. Mas o ideal, gente, ou é uma Tangle Tease, que é essa escova aqui, que eu vou deixar a foto pra vocês, ou um pente de madeira de dente largo, porque eles são os que menos vão agredir e vão quebrar e dar frizz no seu cabelo, porque eles não quebram. É tão lúteis, eu nunca usei, porque ela é um pouquinho mais cara, a original, mas dizem que é muito boa. E o pente de madeira, ele é muito bom, gente, já usei muito. Sempre que eu vou na minha mãe, eu uso, porque lá tem um, ela até tem que comprar um pra mim, e ele realmente não quebra o cabelo. Esses pentes de plástico que a gente usa quebram muito o cabelo. E eu falo isso pra mim também, porque eu também uso. e danifica muito o cabelo, gente. Então, o melhor a fazer é comprar um desses dois, ou então ter muita cautela pra pentear. Sempre dar as pontas pra raiz, nunca dar as pras pontas. Uma coisa também que pode parecer banal, mas é uma dica muito boa pra quem tem frizz, é comprar uma fronha, gente, não necessariamente de seda, porque seda é muito caro, mas de setinha, aquele pano acetinado, sabe? E dormir só com essa fronha. Por quê? A fronha normal, a fronha de algodão, o pano de algodão, ele é meio áspero, então o seu cabelo, ele entra em atrito com aquilo, acaba agarrando, quebrando conforme você dorme. E a fronha de setinha, não, porque o seu cabelo escorrega nele. Então, não cria aquele atrito pra quebrar, gente, pra frizz, é muito bom. Eu testo, eu uso, e eu recomendo muito. A última coisa, que é uma coisa que eu não gosto de ouvir, acredito que você também não, mas, gente, é sobre corte. Eu nunca acreditei muito nessa coisa de, ah, não, tem que cortar o cabelo de três em três meses. Eu falo pra vocês que eu não sigo essa regra, assim, certinha, mas eu sempre corto meu cabelo, e eu acredito que deve ser de três em três, quatro em quatro meses. Eu sempre corto as pontas, gente, mas eu corto as pontas mesmo, assim, aquela pontinha, assim, desse tamaniquinho, sabe? Assim, eu corto, e eu já vejo muita diferença, gente, porque o que acontece? O cabelo, a nossa ponta, o nosso comprimento, é um cabelo morto, são células mortas. Se você tem ponta dupla, não adianta você passar o melhor creme, o melhor óleo reparador, porque a sua ponta não vai ser lá, não vai voltar a ser única, gente, não adianta. Então, gente, não adianta, porque a ponta dupla, ela não vai se regenerar. Então, o único método pra tirar as pontas duplas, aqueles pontinhos brancos que ficam aqui, que é horrível, eu já tive, que você pega, puxa e quebra, é cortando, gente, não tem jeito pra que o seu cabelo estiver assim. Infelizmente, tem que cortar, mas isso só vai acontecer se você realmente não tiver cuidado. Então, é isso, gente, esse foi o vídeo. Me deixem aqui nos comentários alguma dica que eu não falei, alguma coisa que vocês fazem e dá resultado no cabelo de vocês pra eu fazer também no meu. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de darem o joinha pra me ajudar, de me seguirem lá no Instagram e lá na fanpage do Facebook. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.